No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vou falar sobre a decisão, né, do STJD. Como eu já tinha falado nos vídeos anteriores, hoje teria a reunião, né, o julgamento do STJD com o Grêmio referente aí à partida contra o Palmeiras, invasão de campo e tudo mais. Então, gurizada, antes de eu falar aqui pra vocês tudo o que aconteceu, como é que vai ser daqui pra frente, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, isso mesmo, vocês não baixaram ainda, cara. Para tudo que tá fazendo e baixa agora, o link tá na descrição e o QR Code na tela, você pode baixar de qualquer forma. E por que eu devo baixar o OneFootball, cara? É o melhor aplicativo de futebol, o mais completo. Tem notícia, tem tabela, tem os jogos em tempo real e mais, cara, você consegue assistir ao vivo os jogos da Bundesliga. É muita coisa pra te fazer no aplicativo de graça de futebol no teu celular, seja Android ou seja iPhone. Então, baixa. Link na descrição ou QR Code na tela. É só baixar de graça e aproveitar. Vamos lá, então, gurizada, sobre a decisão do STJD, então. O Grêmio vai ter mais sete jogos de punição. Mas calma, esses mais sete jogos de punição são apenas de um setor do estádio. Isso mesmo, o Grêmio vai ter a arquibancada norte, setor onde fica a maior parte, a torcida da geral do Grêmio. Então, esse setor vai ser interditado por sete jogos. Apenas isso. O Grêmio vai poder aí ter sua torcida de volta no estádio, seja qual for o setor menos arquibancada norte. Porém, além disso, o Grêmio vai ter que pagar uma multa aí de mais cem mil reais. Claro que aqueles jogos que o Grêmio ficou sem torcida nenhuma já foram uma parte da punição. E agora vai ter mais sete jogos com a torcida na arquibancada norte interditada, mais cem mil reais. E o Rafinha pega mais uma partida ainda de suspensão por conta das ofensas que ele fez ao árbitro. Então, cara, até que saímos ilesos, né? O Grêmio vai ter torcida de volta já no jogo contra o São Paulo. Então, já teremos torcida de volta. Uma coisa que a gente queria muito e vai acontecer, Grêmio com torcida, seja no sul, seja no sudeste, seja no nordeste, noroeste. Vai ter em todo o lugar, apenas na arquibancada norte que não vai ter torcida, tá? Superior norte vai ter, superior sul, qualquer outro lugar ali do estádio. E outra, né? Não tem mais a limitação de estar, até onde eu sei, por enquanto, até o momento desse vídeo, não tem limitação no estádio de torcida. Já foi liberado aí a venda de ingressos para público geral, né, mano? Para lotação máxima. Então, vai ter ingresso para todos, somente a parte da arquibancada que vai estar limitada, beleza? Então, gurizada, vamos apoiar o Grêmio, são três jogos decisivos aí. Vai ter torcida, então, contra o São Paulo. Vamos estar presentes. Quem puder aí, mano, vai, apoia, torce. Em momento algum, tenta fazer qualquer coisa que a gente possa se arrepender, que a gente possa ser prejudicado, porque a gente sabe, a gente sabe como é que está a justiça do futebol referente ao Grêmio, né? Olha o que demorou para eles darem esse veredito, né, para fazer esse julgamento. Tiveram uma liminar aí, onde o Grêmio ficou dez jogos aí, sem ter torcida alguma, nem fora, nem em casa. Então, é complicado. Então, gurizada, quem for, vai consciente, não faz merda dentro do estádio, não invade. Até porque, cara, se tiver a gente invadindo, vai ter muito torcedor aí filmando, vai ter torcedor aí que vai denunciar. Então, cara, não faz merda, tá ligado? Se vai no estádio, apoia, torce, tá brabo, tá enfurecido, cara, não é invadindo o campo que tu vai arrumar alguma coisa, entendeu? Não vai ser assim. Não adiantou fazer, fizeram tudo aquilo lá, a gente só perdeu a torcida, cara. Adiantou alguma coisa? Os jogadores viraram super, ultra, mega, hiper jogadores? Não, não adiantou nada. A gente só foi prejudicado. Então, é apoiar o Grêmio, apoiar o Grêmio, torcer. Estádio é pra torcedor. Estádio é pra torcedor. Beleza? Gurizada, deixa o teu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Não te esquece. O Olho Futebol, aqui embaixo, link na descrição. É só baixar. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau.